Fez o corte, mas o comercial recupera, fica um pé de ganha danado. Ela sobra com o Castro, ele tá dentro da área de perna esquerda, bateu, ela desfia na marcação. Se enrolou o time do Lehmense, Pedrinho vai pintar o gol! Bafo! Gol! Do comercial! O evento, a nossa equipe transmite o seu evento. Olha o Pedrinho, tentando a jogada, trabalha com o João Vitor. João Vitor traz para o pé esquerdo, vai levantar essa bola, vai sair o goleirão Marcos. O Igor rolou para trás, olha o Gabriel! Bafo! Gol! Do comercial é do Leão! O jogador que é o Matheus, demorou para fazer o passe, olha aí a bola recuperada. Acho que é o Calegari. Jogou no Israel, saiu na cara do gol, vai pintar, vai pintar! Bafo! Gol! 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 Tchau!